Ana Paula Justus compartilha com a gente um pouco do seu dia a dia A Vicky recebe as filhas de Fabiana Justus e entrega os presentes E Rafa Justus conta um pouquinho de fofoca pra Ana Paula Justus Então acompanhe tudo aqui O que será que pode ter aqui? O que tem? O que tem? Eu não acredito É a nossa despedida, não é filha? Despedida A gente gosta só do Krispy Kreme O favorito da Vicky é o com rosa e o meu é com chocolate Cuidado Esse aqui é o que? Cuidado Com açúcar Com açúcar Não põe o dedo no Dano antes do outro Ô cara de pau Pra quem é essa surpresa linda? O de trás é o da Nena, que é o N, né? Aqui é o da Kiki, esse é o da Nena e esse é o da Kiki Tem muita coisa legal aí pra vocês brincarem? Quem que vai dormir aqui com você hoje? Elas? Nena, eu vou dormir com elas? A gente pode combinar, elas vão acordar um pouco, mas cê da manhã porque elas já tem aula, você ainda não Cê tá feliz que elas vêm aqui? Então olha aqui Andam um beijo pra elas Ele vai amar? Ele ama isso Ele tá acertando o presente do William Vou ver se vocês gostam do de vocês Eu amei Esse é o da Nena e esse é? Ah, mas tanto faz, pode ser o seu da Nena e igual Então é uma meia calça de balé Nossa, a gente vai me dar a minha Vicky, obrigado aí Olha, essa é a roupa pra usar junto Obrigado, Vicky A gente me amei e a calça rasgou, né, Mau? E aí, você trouxe Ó, vamos ver, agora tem um... Puma de banho 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 Isso aí é uma fantasia de unicórnio Olha que legal, você vai entrar dentro dela Quer ver, papai, Kiki? Você queria um filho Puma de banho Ó, o telefone Puma de banho Olha aqui o que tem aqui também, Kiki Ó, vem ver, Nena Unha postiça de Hello Kitty Olha, Nena, tem igual pra você É pra você, Nena, é pra você É igual, tá tudo igual Ô, Nena, quando eu vi essa roupa de balé Eu só pensei em você, sabe por quê? Porque quem é que gosta muito de brilhos? Eu amo É, Nena, que gosta muito de brilhos Eu gostei, né Gostou? É, Nena, que gosta muito de brilhos E, Nena, que gosta muito de brilhos